Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma nuvem cheia não chover Pode alguém aparecer E acontecer de ser você Um cometa vir ao chão Um relâmpago na escuridão E a gente caminhando de mão dada De qualquer maneira Eu quero que esse momento Dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã No outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Se tudo pode acontecer Se pode acontecer qualquer coisa Um deserto florescer Uma nuvem cheia não chover Pode alguém aparecer E acontecer de ser você Um cometa vir ao chão Um relâmpago na escuridão E a gente caminhando de mão dada De qualquer maneira Eu quero que esse momento Dure a vida inteira E além da vida ainda de manhã No outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Eu quero que esse momento Eu quero que esse momento Dure a vida inteira E a vida inteira E além da vida ainda de manhã No outro dia Se for eu e você Se assim acontecer Se assim acontecer Se for eu e você Legenda Adriana Zanotto